Wilson Lima, número 20. Olá, eu sou o defensor Carlos Almeida e trabalho há mais de 13 anos no interesse da população de nosso estado e conheço com profundidade a realidade do nosso povo. E é por essa razão que eu aceitei o convite do meu amigo Wilson Lima para ser vice na sua composição para o governo do estado do Amazonas. Wilson Lima é 20. Wilson Lima, número 20. O novo que vem do povo. Wilson Lima, número 20.